Eu sou Roberto Carlos Eu sou uma foto especial Hacendo poses com suas caras e bocas, etc. e tal Cabelo pop, pop, roca, cintac Portada de revista ou de televisão Mas tu sabes bem o que fazer para chamar minha atenção Tu tienes hoje esse gesto provocante e sensual Todo o que tem a mulher ideal Porque, meu amor, tu és meu símbolo sexual E no verão esse branqueado é total É tanto que não cabe na minha vida atual Me alucina esse short e esse escote o conteúdo ideal E então chegaste, me acercas, me abrazas Me besas e de novo late mi coração E te quero e não trego e me entrego E sabes de minha paixão Tu tienes hoje esse gesto provocante e sensual Todo o que tem a mulher ideal Porque, meu amor, tu és meu símbolo sexual Sex, 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 sexual Sex, 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 sexual Porque, meu amor, tu és meu símbolo sexual Sex, 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 sexual Sex, 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 sexual Porque, meu amor, tu és meu símbolo sexual E tu me dizes tantas coisas bonitas Me vuelves louco, me provocas, me agitas Después te miro e me pongo a pensar En lo que quero e penso aún mucho máis Sex, 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 sexual Sex, 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 sexual Sex, sex, sexual Portada de revistas Portada de revistas o de televisión Pero tu sabes bien lo que hacer para llamar mi atención Você tem todo esse gesto provocante e sensual Tudo o que tem a mulher ideal Porque, amor, você é meu símbolo sexual Porque, amor, você é meu símbolo sexual Sex, 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 sexual Sex, 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 sexual Porque, amor, você é meu símbolo sexual Sex, 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 sexual Sex, 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 sexual Porque, amor, você é meu símbolo sexual Sex, 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 sexual Sex, 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 sexual Muchas gracias, chicas Que dignas Joffrey Pinedo Nuestro Roberto Caglos Tremendo tema A ver, que nos dice el señor Ricardo Mora Creo que cuando empezaste la canción Venías muy seguro He escuchado el timbre He escuchado la voz bien colocada Una buena actitud Y eso lo ha sostenido buena parte de la canción Hacia el final, no sé qué pasó Creo que te sentiste muy seguro Y a veces estar tan seguro No es tan bueno Y has empezado a perder el timbre Ya cuando llegaste al final Hemos tenido una conversación Aquí entre los jurados En que no escuchábamos la voz Con la que habías empezado Seguía estando cerca Pero ya no era tan precisa Tienes que estar concentrado Toda la canción Para mantener la imitación Muchísimas gracias A nuestro jurado Vaya usted caballero A tomar asiento